Música Gestores das secretarias municipais já podem preencher o Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social. Com o cadastro é feito um raio-x de todos os aspectos da instituição de assistência social, para que possa ser feito o planejamento que compõe o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, em cada município. São informações sobre mais de 16 mil entidades que prestam serviços socioassistenciais. Veja na reportagem. Música Este é um centro de assistência social que atende crianças de 6 a 14 anos, de comunidades carentes do entorno do bairro areal, em Águas Claras, no Distrito Federal. Música As crianças desenvolvem atividades como oficinas de literatura, cidadania, artesanato e esportes. Música Elas passam entre 4 e 5 horas por dia no centro. Recebem no mínimo 3 refeições antes de ir para a escola ou voltar para casa. Música Gustavo tem 11 anos. Há 5 ele frequenta o centro de formação. Saio da escola, aí eu paro um pouquinho lá em casa, me visto, aí eu volto para cá. É 1h20 parece, 1h20 eu venho, almoço, aí a gente entra na rodinha, aí a gente espera um pouquinho as monitoras chamarem para a sala, aí a gente fica lá os tempos, aí dá um rodízio, a gente vai para cada sala, aí a gente vai lá para a recriação, aí quando acaba a recriação a gente lancha. Eu quero estudar ainda, eu quero estudar ainda e também quero ser astronauta. Quando eu sair de lá, eu quero ainda trabalhar. Música Yara tem 15 anos, está no primeiro ano do ensino médio e conta que agora, com os novos conhecimentos, pretende conseguir um estágio. Música Com o curso você aprende muitas coisas, e se você acreditar no seu currículo, que você vai ter coisas muito mais úteis do que outras pessoas que não têm nada. Música Nós mostramos outro universo, outro mundo, que talvez eles não tenham acesso, né, em suas casas, no seio das suas famílias. Música No Brasil, são mais de 16 mil entidades privadas como esta, que prestam serviços de assistência social. Informações detalhadas sobre as atividades desenvolvidas e o público atendido por essas entidades, devem ser inseridas no cadastro nacional. Os dados devem ajudar o governo a qualificar e monitorar esse tipo de serviço. Música O cadastro será preenchido pelos gestores das secretarias municipais de assistência social, que devem visitar todas as entidades privadas inscritas nos conselhos de assistência social. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassa um incentivo no valor de 50 reais por cadastro preenchido até dezembro deste ano. Música O maior benefício é, de fato, a gente integrar todos esses serviços que são ofertados pelas entidades ao SUAS. Hoje a gente já tem uma rede bastante grande de CRAs, de CREAs e de unidades públicas de prestação de serviços no país, mas a gente ainda não tem de forma organizada os serviços que essas entidades ofertam articulados em uma rede sócio-assistencial. Isso vai beneficiar principalmente os usuários que vão poder conhecer todos os serviços que estão disponíveis dentro do SUAS, seja ofertados pelo poder público, seja ofertados pelas entidades. Música 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 Música